Hoje tem carne barata Os campos dessa querência O que cê sabe é isso Mas muitos não dão valor Tem carne gorda no rancho Esperando o comprador Pois quem se apossa do alheio Quase nunca faz alarde Quando cê viu o dia claro Há muito já era tarde Quando cê viu o dia claro Há muito já era tarde Foi a lua quase cheia Que alumiou a noite larga Faca fiada e perícia Ligeiro cê faz a carga Ninguém viu, não ficou rastro Nem sangue pelo caminho Mas cê sabe que é serviço Que um só não faz sozinho Mas cê sabe que é serviço Que um só não faz sozinho Pois há bem triste se ver O trabalho que cê tem Sangrando a ponta de faca Pela cobiça de alguém Pois há bem triste saber Que muito pouco é feito Pra defender quem produz Pelo que é seu de direito E o produtor como fica Esperando a solução Pela justiça dos homens Pelas leis dessa nação O que divide esta fronta É a cerca de um corredor É mais uma vez quem paga Esta conta é o produtor É mais uma vez quem paga Esta conta é o produtor Foi a lua quase cheia Que alumiou a noite larga Faca fiada e perícia Ligeiro cê faz a carga Ninguém viu, não ficou rastro Nem sangue pelo caminho Mas cê sabe que é serviço Que um só não faz sozinho Mas cê sabe que é serviço Que um só não faz sozinho A razão que não separa A circunstância do fato É o que pouco se enxerga No caso de um abjeato A sözdez��의 bar Kopf ipper Boa 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 Sozinho Boa 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 Obrigado.